Olá, tudo bem? Deixe o like, ative o sininho das notificações, seja bem-vindo. Chate Carmelha Nunes, eu sou Carmelha. Você está no orações sem cessar. Vocês partem com a minha alegria, não, porque eu sou feliz que sempre quando eu venho falar de Jesus, falar alto que eu nem vi como é que está o som ali, né gente? Eu venho com muita alegria, tá bom? Vocês já estão acostumados com ele aqui todos os dias. Tem dia que eu sento, tem dia que eu fico em pé. Vamos ver, gente, eu não gosto de ficar muito sentado não, para não ficar muito baixo. Isso aí, maravilha, ficou aqui, ó. Ficou ótimo aqui. Vocês que sabem, nós estamos fazendo essa campanha, né? Todos os dias. Todas as madrugadas, todas as manhãs, deixa aqui perto, porque se precisar de... Deixar o som é só eu vir aqui, né? Se passar algum carro, som na rua aí. Prontinho. No grau. A gente vai lá e... Nunca se sabe, né? Final de semana, tudo pode acontecer. Nós estamos orando direto. Eu digo nós, porque eu estou com o Espírito Santo de Deus aqui, tá? Nesse espaço que eu tirei para me fazer minhas orações, está sempre chamando a presença dele. Quando eu não estou fazendo a oração, estou em entretenimento, mas eu estou sempre gravando aqui. Ó, falei. Se viesse som, eu fechava. Carro de som, agora eu estou rica esperta. Por isso que eu vou deixar a minha direita autoragem que pega, mulher, porque está falando de Deus. E os caras passam com o carro de som, vai lá e está aqui na rua, a rua pública, né? Isso pode. Então. E... Mas o som está muito alto, né? Já passou de zero hora também, né? Quem tem que ver isso não sou eu, não. Tem que ter autoridade. Ei, Brasil, acorda! Vamos acordar. Eu estou acordada, né? Estou vendo a minha casa falando de Deus. Através da plataforma YouTube. Gente. É brincadeira essa parte? Agora vamos falar sério. Eu estava falando. Essa campanha está sendo feita pelo Brasil todo. Tá? Tem cidades aí que vocês não vão acreditar. Ah, ela está exagerando. Não acredito. Está acontecendo isso no Brasil. Sim. Sim. Tem cidades grandes aí. E essa hora da madrugada, está todo mundo de joelho. Pelas praças. Orando. Glória a Deus. Aleluia. Olha quanta bênção. Quanta coisa boa está acontecendo ainda no nosso país. E meia tanta tristeza e meia tantas coisas ruins. O povo ainda crê em Deus. Ainda tem aqui, sim. Busca aí, ó. Puxa aí pelo grupo mesmo. Onde é que estava a ter uma oração? Onde o povo estava reunido? E vocês vão ver. Não estou mentindo. As cidades. Para onde foi a... Calamana tal, o povo tal, a igreja tal. Para que lugares foram orar? Para onde eles foram se reunir? Agora também tem muita gente chegando da igreja, tá? Chegando da oração. E tem uns que vão ficar lá até de manhã orando. De joelho lá. Está vendo orando. Sabia? Madrugada de segunda. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas importante mesmo. Sabe o que é isso? É o povo vendo e sabendo de tudo que já está anunciado. Está aqui na palavra de Deus. Cada dia eu estou com uma diferente, né? Eu sei que eu até escondi ela um pouco. Ela está até bem marcadinha aqui, sabe? Mas são ossos dofins. Então, a gente... Pega assim e fala assim. Já estava anunciado. É bíblico. Está na palavra de sim. Muitos ainda não creem. Sei lá. Deixa. Estão inocentes. Não sabem. Não veem o que está acontecendo. O que está para acontecer. Agora tem muitos que creem. Então, gente. Vamos amar a Deus enquanto podemos. Vamos buscar no Senhor. Está tendo oração nessa plataforma. Tudo quanto é canal aí. Está tendo canal de oração. Minhas irmãs, meus irmãos estão tudo orando. O mundo está orando. Eu estou entrando em grupos de orações aí que eu não sei nem falar ainda. Eu não sei nem o que é aquela que eles estão falando lá. Eu sei que eles estão orando. E aí já me conhece pelo nome também. Porque sabe que eu sou de oração também. Sabe que eu sou mulher de oração também. Embora eu fazer parte de entretenimento aqui na plataforma, eu tenho o meu quadro que é de oração. Que é o quadro de trazer a palavra de Deus. Que é um quadro que todos, todos gostam de ouvir. Idosos, crianças, jovens. Todos gostam de ouvir. Porque fala sobre o amor de Deus. E quando se fala sobre o amor de Deus, é bênção. E quando é bênção, a gente se dobra de joelho e agradece ao Senhor. Por ele estar olhando, por ele estar cuidando de nós. Por ele estar nos dando esse livramento. Por ele estar nos dando o pão de cada dia. Por ele estar ainda dando água a essa terra seca. Por ele estar dando alegria no sorriso de uma criança. Por ele estar trazendo vida. Onde você achava a vaga de ossos secos. Deus ainda faz milagres. Milagres. Coisas grandes. Ele está fazendo aqui. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Essa é a nossa realidade. Deus nunca parou. Eu tinha sentado ali, mas eu desenquieto. É aquilo que eu te falei, né? E ainda depois tem a tal da live. Deixa eu falar. Outra história. No gravado. Então. Então, ele nunca parou. Ele sempre esteve comigo, com você. Com sua casa, com o meu próximo, que é meu vizinho mais próximo. Com quem está lá do outro lado da rua. Não me importa se eu conheço ou se não. Mas Deus está olhando por cada vida agora nesse instante. Cada ser vivo aqui na terra, Deus está tendo compaixão. Ele tem piedade de cada um de nós. Muitas vezes a gente acha, mas eu estou sofrendo. Está me faltando isso. Hoje eu não tive o pão para dar para o meu filho. Hoje eu senti dor. Hoje eu achei que não ia aguentar. Mas Deus está olhando por você. Deus está te sustentando. Ele está te mantendo. Eu sempre falo aqui, né? E o filho dele também passou por tudo isso aqui na terra. Ele se fez de humano aqui na terra. Sentiu as mesmas dores. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu também. E teve morte de cruz ainda por cima, né? Então, a gente está sempre pregando a palavra. A gente está, igual hoje eu vou ler aqui, no livro de Provérbios de novo. Muito boa a palavra aqui, sabe? Eu já até li essa passagem aqui. Então, é... Mas tem tempo. É bom porque cada dia a palavra de Deus se renova. Você vai receber ela de um jeito. É igual uma cunhada minha fala. Cada uma, às vezes, entende ela de um jeito. Você fala hoje de um jeito, vou entender de um jeito. Amanhã eu vou ouvir de outro. Eu falo hoje de um jeito. Amanhã eu vou entender de outro. E é assim que é a nossa vida aqui na terra. Tá? Então, eu venho pedindo muito a Deus. Eu estou com um propósito muito grande que eu venho orando e venho pedindo. Eu falei que eu vou continuar. Eu vou até dezembro, no final do ano. Eu estou sempre buscando, eu estou sempre pedindo, sempre trazendo aqui esse quadro, gente. Uma oração sem cessar que ele é mais longo. Vocês podem ver aí na plataforma. Ele é maior. E ele vai esticando, sempre um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho a mais. Porque enquanto Deus estiver me dando fôlego de vida, de respirar, de poder falar, de poder exaltar o nome dele, eu estou aqui. Eu estou aqui. É igual eu falo todos os dias. Enquanto tiver dois ou três ouvindo, igual Jesus deixou essa palavra, que tiver eu e o aparelho dele falando, eu olho lá para cima e tem oitocentos, novecentos, tem mil lá do outro lado. A plataforma compartilha. Então, caiu na rede, aí sai espalhado por aí afora. Está todo mundo ouvindo, está todo mundo buscando o Senhor. Nós temos asilo. Nós temos presídios. Nós temos hospitais. Tudo com vidas. Os nossos irmãos. Lá dentro. Uns estão trabalhando, outros estão doentes, outros estão lá, encarcerados. Mas estão lá e são os nossos irmãos e nós temos que orar sobre a nossa vida e sobre a vida deles também. Nós temos que pedir ao Senhor, mas não devemos pensar só em nós. Não. Porque muitas vezes você está pensando assim, ah, meu filho está deitado, ele está na caminha de quentinha. Ele já se alimentou. Eu já me alimentei, vou deitar, vou dormir. Mas a gente não sabe se a gente vai amanhecer também. Não tem isso. Então, a gente tem que falar com o Senhor. A gente tem que buscar o Senhor, sim. E pedir a Ele. Igual Ele nos ensinou. Eu quero até deixar aqui uma mensagem muito grande para uma pessoa muito querida, que eu não tenho falado com ela. A última vez que eu falei, ontem eu ia entrar para falar com você. Mas não deu, viu? É a Marcilene. A Marcilene, ela sempre, todo ano, ela me dá vários emocionais. É livro, sabe? Traz a palavra do Senhor já explicadinha ali. Do dia que eu pegar e ler assim, que ela sabe que eu... Eu tive uma época muito difícil na minha vida. Então, eu pegava já assim para ler ali, pronto. A mensagem já pronta. Eu ia estudar, eu estudava. Mas dizer não, eu orava, não. Eu sempre orava, porque eu estou lendo aqui, eu estou conversando aqui, interagindo. Eu vou ler a palavra, mas depois eu vou me colocar de joelhos lá, com os pés na minha cama lá, e vou falar para o Senhor antes de dormir. E ai de mim se não fizesse isso. Ai de mim se não fizesse isso. Porque mesmo fazendo isso, tudo que eu faço, ainda tem pessoas zombando, brincando com o meu nome, rindo. Mas eu tenho um Deus que me cura, que me guarda, que me guia, que me salva, que me protege, que blinda a minha casa, que blinda a minha vida. E que eu não devo nada a essas pessoas, que são lá, da parte do inimigo, para lá. Que para lá fique, para lá, ó, Senhor, eu peço. Não é pedir, que eu sei que o nosso Deus não é o Deus que pratica o mal. Eu não posso pedir a Deus que pratica o mal a ninguém, não. O nosso Deus, ele só faz o bem, o nosso Deus é a dor. Mas então eu peço a ele, mantenha afastada de mim essas pessoas. E ele sabe quem são as pessoas. Ele procura manter bem longe de mim, porque são coisas que não, sei lá, a gente perde. Tem gente que fala assim, ah, mas não sei o que, eu vou perder a bênção. Não é perder a bênção. É na hora, que hoje eu estava conversando até com uma amiga também, que ela até falou. Que até Jesus, ele se irou. Jesus, tem várias passagens dele na Bíblia, eu mesma conheço. As passagens na Bíblia que ele se irou. Ele se revoltou. Lá no livro de Mateus, 26, 12, Jesus entrou dentro do templo e jogou tudo pra cima, expulsou os discípulos dele, que estavam lá fazendo comércio dentro do templo e botou tudo pra fora. Jogou cadeira, jogou mesa, jogou todo mundo pra fora. Aí ele meçou tudo. Ele perdeu a paciência. Jesus, filho de Deus, quem sou eu? Sou Carmélia, né? E paciência é só o nome que ela conhece. E mais é Deus que traz a força e o equilíbrio. E boas amizades, tá? O que você vai achando que a gente só tem amizades ruins? Porque não é, não. Equilíbrio. Tem pessoas, tem amizades que conversam com você, te trazendo o equilíbrio, passando a palavra de Deus e passando o equilíbrio pra você se equilibrar, pra você procurar, se equilibrar, procurar no Senhor e esperar no Senhor. que Ele resolverá tudo o que você está passando em sua vida. Então, esses são os verdadeiros amigos. São pessoas que oram por você e sobre a sua vida. Eles falam, olha, fica calma, vai pra casa, ora, fala com Deus, coloca seus problemas todos aos pés do nosso Senhor. Se coloque de joelho e pede a Ele que você terá seus problemas todos resolvidos. Esses são seus verdadeiros amigos. A pessoa que faz isso com você, ela só quer sofrer. A pessoa que vai falar, ah, não, mas se é comigo, que não sei o quê, que eu ia lá, que eu falei, não, não vai essa, não. não vá nessa. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. hoje eu vou falar sobre o bico calado. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque Ele ainda fala em sonhos, Ele ainda realiza milagres, Ele ainda fala. Às vezes você, parece que alguém falou, falou, Deus falou, Deus passou ali, falou, você não pegou a visão, não viu, passou, falou. Faça e fala. Os anjos estão odiando, estão te vigiando. Você está blindado, você está guardado, você está nas mãos do grande eu sou. Daquele que tudo procura fazer para nos ver bem, não é? Para nos ver felizes, para nos ver alegre, para trazer alegria, para que a gente não se sinta, né? Assim, uma situação com o caos que está com o mundo, a vida, né? Que a gente não se sinta depressivos, vamos dizer assim, né? Porque eu vou estar com tanta gente com depressão, para que a gente não se sinta depressivo, para que a gente não pense em desistir. Tem muita gente querendo desistir. Essa palavra desistir virou agora um negócio que você olha para fulano, ah, eu desisti. Outro dia, eu devia ver um aparelho, eu falei, que isso? todo mundo que eu vou conversar olha para a minha cara, ah, eu já desisti, ah, eu também estou desistindo. Falo, gente, eles falam, não, você, 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 você fala isso porque você tem a vida boa, que vida boa, que vida boa eu tenho, que você não sabe da minha vida, quem sabe da minha vida é só o Senhor, é Ele que sabe da minha vida, do que eu faço, do que eu como, do que eu bebo, do que eu sinto, é só Deus que sabe da minha vida. Ah, mas você vive sorrindo, claro, eu prefiro viver sorrindo do que eu viver chorando, eu vivo sorrindo sim, sabe por quê? Porque eu procuro as coisas boas da vida, eu procuro ensinar, eu sempre procurei ensinar o melhor, eu nunca ensinei o pior, não, tá, eu sou mãe, eu tenho filho, eu nunca ensinei o pior a Ele, eu ensinei o melhor, tá, eu ensinei o melhor a Ele, eu não ensinei a Ele, é o pior, eu tenho dois netos, eu não, eu não gosto nem de conversar coisas, às vezes a gente se pega assim, falando alguma coisa, eu não gosto nem de falar, coisas que não se deve a ouvir, a gente deve passar, transmitir a alegria e a sabedoria, se você não pode fazer isso, desista, 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 porque o inimigo tá te usando, se você é pai, se você é mãe, se você não tem essa sabedoria de ir lá, de ensinar, de mostrar o bom caminho, o certo, a diferença do certo, do errado, você pode entrar pro time dos, eu desisto, você é daquele time, desista, eu mesmo falo, desista logo, é, porque eu cheguei com uma pessoa, falei, não, se for pra viver desse jeito, é melhor você desistir mesmo, é, porque se a pessoa não crê em Deus, não acredita que o impossível vai acontecer, se ela orar, se ela se colocar na presença de Deus, o que que eu vou falar pra essa pessoa? hein? Ah, espera! Não, eu falo, é a verdade, eu falo a verdade, dor, quem doer, mas, eu falo, o que é a verdade, é isso, então, aprendi, aqui na parede, na verdade, tá, aquele, senhor ali, meu pai, é, tá ali, tá ali, minha mãe também, tem dela também, aí dentro, tem baixo, tem pra lá, só que não vou ter na gordura ainda, porque eu ainda vou pintar a casa, por dentro não vou ter a tudinha ainda, mas ainda vou colocar tudo direitinho, então, gente, fantasmas, não existe, meu pai, hoje, se encontra nas mãos de Deus, tá bom, a minha mãe também, pra onde, eu pretendo ir, e encontrar com eles, em dia, tá, porque todo pecador, ele foi pecador, ele pecou, ele pecou, pecou feio, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, antes da hora da morte, ele pediu perdão, bem antes, e foi perdoado, sabe por quê? Porque Jesus, ele faz isso, ele perdoa, ele perdoa, todos nós, nós já nascemos pecadores, nós somos cheios de pecado, nós somos errados, nós somos tortos, nós não somos perfeitos, nós não somos exemplos, de ser humano, né, porque às vezes, está com a vida, e não tem nada, nada a ver, ai, eu tenho uns, uns engomadinhos, eu falo uns engomadinhos, olha lá, não é, não é falo demais não, vai engomadinho, bota a vida embaixo do braço, tá tudo durinho, é, gravata assadinha, eu não, tô mais nessa, eu tô orando, eu tô rezando, tô rezando, mas você tá rezando, você deu pra rezar agora? Não, é rezar e orar, falar com Deus, pra mim é a mesma coisa, eu já começo por aí, não vem querer me corrigir, não, eu estou orando ao Senhor, mas quando eu falo rezando, é a mesma coisa, é com Ele que eu estou falando, então ninguém tem o direito de vir, tá? Tentar me corrigir não, porque de uma coisa eu tenho certeza, eu vou direto a Deus, eu vou direto a Deus, é a mesma coisa de eu querer falar com, com você, e ter que chegar lá no seu vizinho, pedir pra falar pra você, pra falar pra outra pessoa, falar pra você, que eu vou nem falar, pra que isso? Você pode pegar o telefone ali, ligar o fulano, isso assim, 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 ou então aqui, diretamente aqui, assim, pra que? A gente fala com Deus, o Espírito Santo de Deus já tá por aqui, ele tá passando, ele tá ouvindo, ele tá somando, ele tá na tudo, você é da vontade dele, ou se não é? Você tá bom? Você tá bom? De repente ele tá sentado, tá sentado ali, sentado aqui, tem mais sofá pra lá, sentado. Né? A presença dele é real aqui, isso eu sei, porque eu chamo, eu chamo e clamo e confio, e acredito que a presença dele a cada dia é mais e mais e mais e mais real, e tenho orado, tenho feito um propósito de joelho, e hei de ver acontecer aqui nesse lugar, e não vai demorar não, em nome do Senhor Jesus Cristo, no dia que eu conseguir, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês, eu vou falar, eu vou conseguir meu propósito, que eu tô abrindo minha boca e tô profetizando, eu tô profetizando de madrugada, tá? Eu tô profetizando a Deus, e ele vai mudar o quadro desse lugar, da onde eu nasci, da onde eu me criei, de tudo, ele vai mudar, vai voltar a ser tudo como era antes, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, então eu peço a ele, sem ofender, sem machucar, sem maltratar ninguém, simplesmente ele vai trabalhando, ele vai trabalhando nas pessoas, ele vai trabalhando, ele vai fazendo a obra, até que a pessoa, sabe, ela chega e fala assim, irmão, cansei disso aqui, cansei, mas é o Senhor que está aí, pedindo para que pare, porque já tá demais, e assim nós estamos fazendo, todos os dias, todas as madrugadas, eu não sou a única não, não sou só eu não, tá? só não, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente pedindo a Deus, sabedoria, o que a gente faz, sabedoria, irmãos, sabedoria, sabedoria de Salomão, sabedoria de Davi, sabedoria de Jesus, primeiro lugar, né, filho de Deus, enviado por ele, porque já, vem cheio de sabedoria, que deu sabedoria, espalhou para todos, aprendeu, né, sabedoria de João, de José, e vamos, levando a vida assim, de Mateus, de Tiago, de Lucas, todos os sábios, apóstolo, Paulo, Salomão, Rei Davi, Josué, tantos outros, tantos, né, todos eles sabiam, o que estavam, fazia, Noé, sabedoria de Noé, sabedoria de Noé, ouviu a voz de Deus, foi lá e fez, não quis nem saber, então quando a gente escuta a voz de Deus, a gente vai lá, faça, vai lá e faz, se eu ouvir a voz de Deus, eu estou fazendo o chamado dele, eu estou fazendo o que ele mandou, eu estou orando as madrugadas, eu estou clamando, eu estou chamando, sei que tem muita gente fazendo isso também, estou feliz da vida, engraçado, né, a gente se sente bem, é isso, isso é o mais importante, a gente se sentir bem, fazendo aquilo que a gente gosta, dá o horário assim, bem aquela empolgação, aquela ideia, isso aí, é que eu já sinto, já a presença do Espírito de Deus, eu já sinto, esse Espírito de Deus em mim, quando ele vai chegando, vai se aproximando, que a gente enfrenta, a madrugada que a gente enfrenta, as horas que a gente não vê passar, que passa tão rápido, enquanto muitos acham, ah, mas foi tão, porque não era para você, você não queria ouvir, você não estava na presença do Espírito Santo de Deus, quem está na presença do Espírito Santo de Deus, ouve, ouve, tá, é, ouça, ouça, agora você vai botar lá, ouça, ouça, tá, não tem H não, é, ouça, tá, quem está na presença, ouça, a voz de Deus, é isso aí, não, eu falei assim, né, o Google não é, eu estou errada, eu estou, eu falei, vocês vão ver aí, a primeira e da segunda, ouça, é diferente, tá, é o português, gente, o português, ele é complicado, até para mim, ei, e para muitos e muitos aí, que a gente vê aí, na hora que a gente vai ver as legendas, Jesus, Jesus, o que que é isso, é muita coisa errada, que a gente lê, não é, é igual os nossos tradutores, infelizmente, você escreve uma coisa, ele diz outra, eu desisto, eu vou no embromeixo, estou usando o embromeixo, mais o embromeixo do que, porque, não sei, o que está acontecendo, mas é assim mesmo, o mais certo é a gente estudar, né, é saber, usar as palavras certas, e sempre nas horas exatas, também nas horas que elas, devem ser dita também, até isso, tem as horas também, da gente falar as palavras certas, não é, sair falando aí, a torta é direita, a gente tem hora para tudo, então, é, eu gostaria, que vocês aí, que estão nessa comigo, que estão na campanha, eu já falei, gente, essa campanha aqui, não tem copo com água, ela tem a palavra de Deus, e ela pede que você ore, sim, deixa um versículo, da Bíblia, aí, com a palavra do Senhor, tá, nos comentários, essa é a nossa oração, tá, a nossa reflexão, na palavra do Senhor, Deus aqui, que é usada aqui, todos os dias, que eu estou tendo, várias reclamações aqui, irmãos, de um povo que gosta de me acompanhar, que é de outro país, que, através desse tradutor que eu estou falando para vocês, que eles me perguntam, que horas é aí agora, porque no horário que eu coloco no ar, eles estão dormindo, e muitos estão, sabe, são pessoas que já, não são mais jovens, não sei os costumes lá fora, como é que é, porque eu nunca tive, então eles gostam, são um povo que ora, cinco vezes por dia, e eles gostam de acompanhar aqui, e a pedido deles, já me pediram muitas vezes, por que eu não faço mais cedo, por que eu não coloco no horário mais cedo, então eu já vou deixar aqui já, falando aqui já, tá, essa aqui, você vai ouvir, ela às 22 horas, presta atenção, segunda-feira, às 22 horas, ok, terça-feira, já vou colocar uma diferença no horário, terça-feira, para não ter, tá, nenhum, tipo, de trabalho, ela vai ao ar, às 20 horas, às 20 horas, tá, porque o certo seria, pela manhã, pela manhã, seria o certo, mas pela manhã, eu já tenho outro lado, não dá, então, vou ver aí, se futuramente, ela pode, vir para o horário da manhã, tá, mas terça-feira, ela vai ao ar, às 20 horas, talvez, vai até o final de semana, às 20 horas, vai começar, às 20 horas, que é uma hora só, e, vamos estar, fazendo, esse, pedido aí, dos nossos irmãos, mora, nos outros países, que gostam de nos acompanhar, e nós também acompanhamos, orações deles, o pessoal de, Portugal, é um fuso horário, muito grande, tá, o pessoal do Egito, é um fuso horário, muito grande, então, são, é o mundo, né, é nações, é país, é para todas as nações, então, tem aqueles que nos acompanham, então, que já sabem, você vai estar vendo aqui, às 22 horas, eu já deveria ter falado no início, né, mas, já, no meio, aqui do quarto, falando, já para não, também não perder o costume, eu vou falar para você, aproveita, e deixa aí o seu, like, deixa o seu, like, ativa, o sininho das notificações, tá, isso aí, é, porque muitas pessoas hoje, estão esquecendo, de fazer isso aí, e a plataforma nos pede, para que, peça, para as pessoas, ativarem o sininho, deixarem o like, para eles, eles estarem compartilhando, mais, mais, mais vezes, durante o dia, agora, nós estamos fazendo, essas, esses encontros, essas orações, essas lives, redefinidas, né, elas estão rodando, mais vezes, aqui na plataforma, ela fica ao vivo, muitas vezes, até, durante o dia, quase, ela roda, duas, duas, três vezes ao dia, certo, então, a hora que você vê, se você não viu no horário, que ela foi na estreia, você pode deixar seu like, não tem problema não, você pode acompanhar, do mesmo jeito ali, tá, eu estava, eu estava, eu estava, analisando aqui, para, para ver sobre isso aí também, porque nós vamos ter, um quadro agora, já foi falado aqui, torna a repetir, para todos nós, que trabalhamos aqui, que sabemos, que dia 21, domingo agora, nós temos as eleições, em Brasil, e dia 21, do mês que vem, nós temos, a Copa do Mundo, nós não sabemos, os dias certos, dos jogos, de quais países, e nós somos, brasileiros, o dia que o Brasil, estiver jogando, você sabe que, vai ser apresentado, por aqui também, pela plataforma, então, nós vamos ter, congestionamento, de internet, igual nós já temos, nós vamos ter, barulho sim, porque o povo, festeja sim, nós somos brasileiros, e, o que a gente puder, ir adiantando, nos gravar, e deixando aí, de gravar, vai ser uma, maravilha, tá, já estou falando aqui, aí vocês já, estão, ciente, ok? fiquem ligados, vão deixando gravado, vão deixando gravado, isso aqui, tá no gravado, vai ter no gravado, sim, tá sempre no gravado, o estúdio, tá cheio de vídeos, no gravado, se no dia, não puder, ah, não posso gravar, tem barulho, é, o povo, tá comemorando, na minha rua, eu vou lá, tento gravar, no vídeo, e coloca, tem oração, você vai lá, bota um título, no seu vídeo, na sua oração, e coloca no ar, entendeu? Gente, não repara não, porque tem cachorro, que tal, e de noite, os gatos, andam aí, eles latem, qualquer barulhinho, até sombra, às vezes, das plantas, Então, gente, é, já deu ali, eu olho assim, porque de longe, eu enxergo, muito triste, a, palavra, de reflexão, o livro, é de, talus, e talus, o livro, é de provérbios, versículo 14, eu gosto do livro, de provérbios, lindo, gente, como nós, fala, eita, ainda mais, gente, como nós, fala, fala, irmão, fala aí, fala mesmo, gente, como nós, fala, a expressão diz assim, bico, talado, mas gente, como nós, fala, porque todos, tropeçam, em muitas coisas, se alguém, não tropeça, na palavra, o tal varão, é perfeito, e poderoso, para também, refreiar, todo, o corpo, Tiago, 3,2, eu falei até, isso aqui, esses dias, eu não sabia, que estava aqui, está vendo, o tal varão, é perfeito, para refreiar, todo o corpo, mas é verdade, porque todos nós, tropeçam, eu ainda falei, eu sou varoa, conheci uma pessoa, que era bastante calada, evitava, fazer comentários, desnecessários, também isso é bom, fazer comentários, desnecessários, é bom, quando alguém, lhe perguntava, por que, agir assim, sempre respondia, quero que, quero ser, senhor, do meu, silêncio, e não escravo, das minhas palavras, eu quero ser, senhor do meu silêncio, e não escravo, das minhas palavras, era isso, que a pessoa respondia, seguramente, uma atitude, desta, o preservou, de muitos, aborrecimentos, não sei, se agia, assim, instintivamente, ou porque, aprendeu, o que, nos diz, nossa leitura, no qual, Salomão, como, a sua inagualável, sabedoria, propõe, de forma, muito simples, a prudência, não falar, nós devemos ter, prudência, não falar, ele, não diz, que o ideal, é ser mudo, mas, estimula-nos, a observar, o que, dizemos, verdade, devemos, nos policiar, muito, no que, nós falamos, e muitas vezes, nós erramos, nós pecamos, só no falar, sim, é isso mesmo, é, mais, realidade, da vida, da vida, então, é, o que, dizemos, o rei Davi, o rei Davi, também, entende, essa forma, de agir, olha só, os três, agir, quando, diz, o senhor, quero, dar-te, graças, de todo o meu coração, isso, Davi falando, para Jesus, de todo o meu coração, e falar, de todas as suas maravilhas, em Salmo 9, no versículo 1, para, tratar, de todas as maravilhas, Davi, teve de falar, bastante, pois, as maravilhas de Deus, não são poucas, hein, olha só, as maravilhas de Deus, é, muita coisa, irmãos, é, muita coisa, muita maravilha, não é pouca maravilha, não, tá, vocês, são maravilhas de Deus, devemos agradecer, sim, não são poucas, existe, também, o imperativo de falar, para aqueles, que conhecem, o caminho da salvação, o apóstolo Paulo, escreve, aos romanos, como, invocaram, aquele, em quem, não creram, e que, esses cachorros, aqueles, em quem, não creram, e como, creram, naquele, de quem, não ouviram, falar, e como, ouviram, se não, ouve, agora, é ouve, se não, ouve, quem, pregue, como, eles, ouviram, se não, ouve, não, ouve, agora, não, ouve, quem, pregue, agora, estou no português, direito, não, ouve, emprémio, romanos, 10, 4, aqui, cabe, sabermos, sermos, escravos, de nossas, palavras, pois, dos senhores, do seu silêncio, Deus, um dia, cobrará, essa, atitude, visto, que, ele, quer, que, sejamos, uma luz, brilhando, no mundo, escuro, aos nossos redor, Mateus, 5, 15, 16, fale aos outros, sobre as maravilhas, de Deus, faz, a começar, a existência, do plano, da salvação, por meio, do sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz, aleluia, glória a Deus, amém, sobre a salvação, de Jesus Cristo, na cruz, aquilo que eu falei, a gente tem que fazer, isso aqui, ó, mas é falar, sobre o amor de Deus, a gente tem que saber, o que a gente está falando, não é sair falando, tudo que a gente, vê, que a gente ouve, a gente não é papagaio, né, a gente tem que ler, é, agora eu falei, falei errado, eu falei certo de novo, ou, falei errado, nem tudo que a gente, escuta, né, a gente não pode sair falando, tudo que a gente, escuta, né, vivendo e aprendendo também, pregando e aprendendo também, por que não? Aprendendo e pregando, aqui, o quadro é esse, é orando, é pregando, o importante é que Deus está, ensinando, e está direcionando, e está trazendo as palavras, é isso que eu falo com vocês, todos os dias, gente, não tenha vergonha não, eu tenho uma amiga, que ela tem vergonha de aparecer, eu falo, gente, eu sou velha, eu sou feio, eu não tenho vergonha de aparecer, eu não tenho vergonha de aparecer, para falar do amor de Deus ainda, por que eu vou ter vergonha de aparecer, se eu tivesse vergonha de aparecer, eu teria que fazer uma ostra, me fechar, gente, é isso aí, vergonha de aparecer, é você ser ridículo, é você se expor, é você envergonhar, você está entendendo? aos seus pais, aos seus filhos, isso aí, é vergonha, agora, você falar do amor de Deus, não é feio não, não, quem quiser achar feio, quem acha? mas eu acho lindo, então, eu faço aquilo que eu acho que é lindo, aquilo que o senhor gosta, aquilo que ele pratica, aquilo que ele ensinou, tá? é o bem, praticar o bem, espalhar o amor pelo livro, então, que sejamos assim, às vezes, às vezes, falar parece ouro, mas falar é dar a vida eterna, entender? às vezes, você falar muito, falar bem, falar bonito, parece ouro, não é isso? Mas, falar, a verdade, é a vida eterna, fale a verdade, pregue a verdade, pregue o verdadeiro evangelho, tá? Porque aí, você está falando, a verdade, entendeu? Entenderam? Fale a verdade, você está pregando a verdade, você está pregando o amor de Jesus Cristo, rei, Jesus, santo dos santos, você está aprendendo, você está iniciando, você está velha já aqui falando, mas você está aprendendo, a cada dia mais a palavra, vem se renovando, vem trazendo, vem puxando, vem para o fundo, mas é assim que é bom, assim que é bom, sabe que eu tenho um amigo que aprendeu a ler, lendo a Bíblia? Foi na Bíblia, aí que eu queria saber o mistério, que é ali que é difícil de ler, a gente acha que sabe ler, mas ali é difícil, é mais assim, as palavras mais complicadas, e ele aprendeu a ler na Bíblia, então, como tem pessoas que tem, inteligência, né? melhor, eu creio, eu creio, e Deus também, ele dá a sabedoria, não, mas quando a pessoa procura ir, começa por ali, ele dá a sabedoria, Deus sabe, ele fala assim, olha, eu vou fazer dele, um vaso novo, ele vai ser usado, e ele faz, agora, por que que eu falei aqui, ouça, ouça, a voz de Deus, para você, ouve, a voz de Deus, porque outro dia, eu falei, ouve, você vai ver aí, que vai sair, na beijinha, ouve, como já, não, é ouça, ouça, a voz de Deus, tá? Então, você tem que, ouvir, a voz de Deus, amém? No mais, eu quero que vocês, todos, fiquem na presença, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, não deixe de orar, não deixe de pedir, ele que ore, pela paz, desse mundo, que está, nesse colapso, as pessoas, estão entrando em crises, entre si mesmo, não tem pessoas, não estou entendendo mais nada, estão entrando em crise com ela mesmo, em desespero com ela mesmo, você vai perguntar a pessoa, eu falei, epa, o que é isso? Não dá para entender, então, vamos pedir a Deus, saúde, paz, aqui para a terra, para todos nós, para que não falte, ou trigo, para trazer o alimento, ou o alimento abençoado, em nossas mesas, não é? Vamos pedir a Deus, abençoar, que seja farta, a sua mesa, a minha, a dos nossos irmãos, que não falte, o pão para cada um, aqueles que estão na rua agora, que estão dependendo do alimento, que tenha, aquele que vai lá, que o Senhor já está enviando agora, nesse horário, que tem várias pessoas, fazendo esse serviço social, e não levar o alimento, aqueles que estão com frio, que estão com fome, está levando o agasalho, está levando o alimento, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que cada um seja usado por Deus, nessa hora, para abençoar o outro irmão, e todos nós somos irmãos, não somos diferentes, somos um só, em Cristo Jesus, amém, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, permaneça com você aí do outro lado, e comigo aqui, eu quero te dizer o que eu digo todos os dias, todos os dias, Jesus te ama, eu também, tchau, achou que eu ia esquecer? não, tchau.